E isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para falar de jogos da nova PS Plus Isso mesmo, para quem afinou aí, a Extra ou a Deluxe sabe que jogos vão entrar e jogos vão sair do catálogo com certa frequência Ainda não sabemos exatamente os dias corretinhos, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal, como vai ser isso Mas nós já sabemos alguns jogos, ou melhor, quatro jogos que estão para sair e um jogo que está para entrar Então vamos nessa conferir quais já estão confirmados E bem, se você fez a nova assinatura, certamente está aí apreensivo com quais jogos vão estar entrando no catálogo E também tem que estar atento para os jogos que vão estar saindo E nós já temos confirmação de quatro e eu vou passar eles por ordem cronológica dos que vão sair primeiro para os que vão sair por último E sim, infelizmente o primeiro que vai sair, eu já trouxe para vocês aqui um vídeo apresentando E inclusive já platinei ele, é uma platininha aí de 8 horas, Shadow Warrior 3 Isso mesmo, se você observar aqui, diz que ele, essa oferta, termina no dia 5 de julho Então na terça-feira, dia 5 de julho, que já está aí pertinho, ele vai sair do catálogo às 11 horas da manhã Então se você ainda não jogou, ainda dá tempo e dá tempo até de platinar ele ainda WRC 10, joguinho de corrida aí para quem curte, 31 de agosto de 2022 Ou seja, esse ainda tem um pouquinho mais de tempo, aproximadamente dois meses ainda para baixar Mas já tem data aqui Lembrando que as datas você só consegue verificar pelo PC, pela própria PSN Outro que praticamente ninguém está divulgando, mas é importante a gente ficar de olho É o NBA 2K22 Se você olhar a versão de Playstation 4, também está incluso no catálogo extra e não tem nenhuma informação Mas se você olhar na versão de Playstation 5, já consta que sai no dia 31 de agosto Junto com WRC 10, também do catálogo às 11 horas da manhã Não sei se o de Playstation 4 também vai sair junto ou se só vai sair a versão de Playstation 5 Mas é importante ficar ligado aí, se você curte o jogo de basquete Vale pelo menos dar uma brincada antes de sair do catálogo E o último dos confirmados que vão sair da assinatura Red Dead Redemption 2 Esse daqui é um jogaço Infelizmente, sai no dia 20 de setembro O jogo é bem grande Então se você pretende jogar, já baixa e já vai jogando Ele é grande tanto em tamanho, que vai ocupar muito espaço do teu HD Quanto também em extensão A campanha demora bastante e tem muita coisa para fazer Então se você pretende começar um jogo aí Talvez valha a pena começar por esse Tendo em vista que já tem data de saída Mas nem tudo é tristeza Temos um jogo anunciado para o dia 19 de julho de 2022 Que é o game Stray O game do gatinho ali, que parece estar muito bonito E já foi divulgado no dia do State of Play Que inclusive eu trouxe uma live cobrindo o evento E esse game da Anapurna Interactive Que faz só obras-primas São baitas jogos os games da Anapurna Sai no dia 19 de julho Então pertinho do aniversário do Katsu ali Que é no dia 22 de julho Às 12 horas do Brasil Ele está aqui como anunciado Mas ele já vai sair direto no catálogo extra Da PSN Então vai ser uma adição já confirmada Lembrando que todo jogo que for entrar e sair Da PSN Eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão Com certeza Além de gameplay Eu estou soltando aí gameplay semanal Dos jogos que constam no catálogo E também review Ou uma análise ali Dos jogos que estão também no catálogo Então se curtiu o vídeo não esquece De deixar aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo do canal Viu mais algum que eu não comentei Deixem aí embaixo também nos comentários Vamos trocar aquela ideia Eu vou ficando por aqui Desejo a vocês tudo de melhor sempre Aquele forte abraço Valeu E fui galera